E a polícia militar está realizando a operação Minas Segura em Uberlândia. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em toda a cidade. O Vinícius Lemos tem detalhes desse caso pra gente. São mandados por quais crimes, Vini? Olha, Lu, os primeiros resultados dessa operação são bem positivos. Há bastante coisa aqui pra gente relatar, viu, Lu? Vamos lá. Foram apreendidos 136 tabletes de maconha e 248 pedras de crack. 20 pessoas foram conduzidas para a delegacia nesse sentido. Ao todo, foram realizadas em pontos estratégicos 45 operações da polícia. Seja uma blitz, seja uma batida, enfim, vários tipos de operações. Foram abordadas 882 pessoas e seis foragidos da justiça acabaram sendo recapturados nessas abordagens. Entre os materiais apreendidos nesse início de operação, a gente tem munição de armas de fogo, as próprias armas de fogo e também armas brancas, celulares roubados ou furtados que acabaram sendo recuperados, notas falsas, cartões de crédito, cartões de banco, enfim, uma série de materiais nesse sentido também foi apreendido. E durante as blitzem feitas aqui na cidade, 1.220 veículos foram abordados, isso só nesse início de operação. Lu? A gente está acompanhando aí as imagens que foram feitas de todo o material que já foi apreendido nessa operação. Trabalho intenso da polícia militar, dando excelentes resultados. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Vini, pelas informações.